Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão, 2.894 dividido por 12, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, nesta divisão, 2.894 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 12 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 12 partes iguais. É bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor antes de realizar a divisão. Talvez você não saiba de qual a tabuada de multiplicar do 12, eu também não sei. Vamos ver juntos. 0 vezes 12 você sabe, porque é nenhuma vez 12, então dá 0. 1 vezes 12 é igual a 12. 2 vezes 12, duas dúzias, é igual a 24. 3 vezes 12 é igual a 36. 4 vezes 12 é igual a 48. Agora, 5 vezes 12 é igual a 60. 6 vezes 12 é 12 a mais, dá 72. 7 vezes 12 é 12 a mais, dá 84. Se você somar mais 12, você vai encontrar 96, que é o resultado de 8 vezes 12. 9 vezes 12 é igual a 108. Agora, nós podemos realizar a divisão com mais tranquilidade. Começamos olhando para este 2 aqui. Como é menor do que 12, ainda não começamos. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 28. Ele já é maior do que 12, dá para começar. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12, dá pertinho de 28, sem passar? Olhe para a tabuada. 1 vezes 12 dá apenas 12. 2 vezes 12 dá 24, chegou bem pertinho. 3 vezes 12 dá 36, que passa. Então, o que chega mais perto, sem passar, é o 2. Eu escrevo 2 no quociente. 2 vezes 12 é 24. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração é muito fácil. 28 menos 24 dá 4. Até porque 24 mais 4 dá 28. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Este 9 aqui, forma-se o número 49. A gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12, dá pertinho de 49, sem passar? Olhando para a tabuada, você percebe que este número é o 4. 4 vezes 12 dá 48, chega bem pertinho de 49, sem passar. 5 vezes 12 dá 60, que já passa, né? Então, ficamos com 4 aqui no quociente. 4 vezes 12 é 48. Eu escrevo bem aqui abaixo do 49 e realizo uma subtração. 49 menos 48 é igual a 1. Até porque 48 mais 1 dá 49. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Este 4 aqui, forma-se qual número? Forma-se o número 14. Então, eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 12, dá pertinho de 14, sem passar? Professor, 1 vezes 12 dá 12, é o que chega mais perto. 2 vezes 12 dá 24, que passa. Então, o próximo algarismo do quociente é o 1. 1 vezes 12 é 12, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Mais uma subtração fácil. 14 menos 12 é igual a 2. Até porque 12 mais 2 dá 14. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 2.894 por 12, o quociente inteiro é 241 e o resto é 2. Nesta divisão, 2.894 é o dividendo, 12 é o divisor, 241 é o quociente inteiro e 2 é o resto. Por exemplo, se você quiser dividir 2.894 livros igualmente entre 12 escolas, cada escola receberá 241 livros e haverá uma sobra de 2 livros, pois 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 12 escolas. Entendi, professor. E se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão? Aí você coloca a vírgula no quociente e vai seguir agora baixando o zero. Não tem mais algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Baixando o zero, forma-se 20 e a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá pertinho de 20 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 2 vezes 12 dá 24 que passa. Então vamos ficar com 1 no quociente. Uma vez 12 é apenas 12. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 12 é apenas 12, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 20 menos 12 é igual a 8. Até porque 12 mais 8 dá 20. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como já colocamos a vírgula no quociente, não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui o número 80. Vamos trazê-lo para cá. A gente baixou o zero, ficamos com 80, temos que fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá pertinho de 80 sem passar? Consultando a tabuada, vemos que 6 é o número. Pois 7 vezes 12 dá 84 que passa. Bom, escrevo 6 no quociente. 6 vezes 12 é 72, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 80 menos 72 dá 8. Até porque 72 mais 8 dá 80. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se 80 de novo. Qual o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 80 sem passar? É o 6. A gente acabou de ver. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 12 dá 72. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 80 menos 72 dá 8. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero e ficamos com 80 de novo. Professor, o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 80, eu já sei que é o 6. Exatamente, eu escrevo 6 no quociente. 6 vezes 12 dá 72. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. E o resultado vai ser 8 novamente. A gente vai continuar com esse processo para sempre, professor. O que isso significa? Significa que o quociente exato é uma dízima periódica. O resultado exato de 2.894 dividido por 12 é 241,1. Aí temos 6, 6, 6, 6 infinitos algarismos, 6 repetidos aqui. A gente pode representar isso escrevendo assim, 241,1 e escrevemos o 6 com um tracinho em cima para representar que ele fica se repetindo. Ele é o período da dízima periódica. Então, o quociente exato na divisão de 2.894 por 12 corresponde a uma dízima periódica. 241,1, aí temos 6, 6, 6, 6, 6, sempre se repetindo. Professor, acho que consegui entender. Se conseguiu entender mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se quiser continuar praticando, eu sugiro que você divida 9.847 por 12. Quando você encontrar o quociente inteiro e o resto, diga aí para a gente quais são os valores que você encontrou. E também tente encontrar o quociente exato. Ele vai corresponder a uma dízima periódica. Se você conseguir fazer, deixe um comentário com a sua resposta. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho